Um tribunal de Valência, na Espanha, determinou que o cantor Julio Iglesias é pai biológico do espanhol Javier Santos, de 43 anos. A sentença foi proferida nesta quarta-feira e o artista informou que vai recorrer da decisão. O juiz responsável pelo caso considerou que os indícios são suficientes para confirmar a paternidade, entre eles a recusa do artista em realizar o exame de DNA. O magistrado também afirmou que a recusa aconteceu apesar das evidências no processo de que houve alguns contatos entre Maria Edith, mãe do espanhol, e Iglesias. Esses contatos aconteceram em julho de 1975, em uma cidade da região da Catalunha. O advogado de Santos, Fernando Osuna, afirmou na semana passada que existiam indícios evidentes na causa, já que Santos nasceu nove meses depois da relação entre a mãe dele e Julio Iglesias e que ele é muito parecido fisicamente com o cantor. Além disso, o advogado do espanhol reiterou que existia uma recusa injustificada por três ou quatro vezes a fazer o teste de DNA.